É a caneta do funk, porra Eu recebi mensagem delas no meu WhatsApp Hoje é sexta, dia de sacanagem Brota no barraco sem caô E vem jogar o popô na sabero da deboche Que os menores soltou de cordão de ouro Dois cordões de praça Dois de rola é pela cidade alta Desacreditava o mundo girou Olha como que eu vou Graças ao meu senhor Ele me adicionou Tô na correria E tô no corre mil grau Alto salador Hoje passa mal Tô na correria E tô no corre mil grau Alto salador Hoje passa mal E as novinha Já é diferente A visto nosso bonde Já quer sentar pra gente E as novinha Já é diferente A visto nosso estilo E já quer sentar pra gente E as novinha Eu vou pra hoje Eu vou pra hoje Eu quero putaria Fazer de sentar Extrai do praidão Oi desce novinha Com a mão no joelho Fica de quadro Segura o copão Eu te taco com pressão Na xereca é rajadão Os menor que tá bolado Oi vai te dar capucadão Oi tô no baile Tô bolado Com a peça do meu lado De longe me avistou Oi fumando Baseado Oi quer fuder Vem pra minha base Vem Brota sem caô Vem novinha do Boa Vista Doida pra jogar o copô Oi quer fuder Vem pra minha base Vem Brota sem caô Vem novinha do Boa Vista Doida pra jogar o copô Oi quer fuder Vem pra minha base Vem Brota sem caô Vem novinha do Boa Vista Doida pra jogar o copô Doido, doida pra jogar o popô, pra jogar o popô O que vem? É a caneta do funk, pô Aê, Caio Menezes O que vem? É o hit do funk, stout Eu recebi mensagem delas no meu whatsapp Hoje é sexta, dia de sacanagem Brota no barraco sem caô E vem jogar o popô Na saber o da deboche que os menores Tô de cordão de ouro, tô de cordão de prata Tô de rolé pela cidade alta E tá aqui o sábado E tá aqui o sábado de prata E tá aqui o sábado de prata Obrigado.